Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e vejam só, agora é oficial. Não só a FTX administrou de forma ruim os fundos da empresa, como aparentemente realizou operações ilegais. Vamos comentar então a respeito do que aconteceu. Então desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas. Deixe um like para você dizer para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo de extrema relevância. E o primeiro link na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E ao utilizar meu link para cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações que trabalha na Binance e em várias outras corretoras. E por acaso ele não trabalhava na FTX por conta de algumas dificuldades que tinham na corretora. Que não tinha nada a ver com esse negócio de fraude, enfim. Mas vamos então ver aqui o que aconteceu com a FTX. Não foi só má administração, foi algo que aparentemente tem caráter criminoso. Vamos ver aqui. Então o empresário, Sunbank Merfried, ou também chamado de SBF, injetou pelo menos 4 milhões de dólares da corretora FTX na Alameda Research. Braço de investimento da FTX para tentar, sem sucesso, estancar a crise antes que ela contaminasse a exchange. Parte desse dinheiro era de clientes da corretora. A informação é da agência de notícias Reuters, em matéria publicada, isso na quarta. E segundo a reportagem, o CEO da FTX não avisou nenhum executivo da corretora de criptomoedas da transferência de recursos. O sigilo teria gerado por medo de um vazamento, desculpa, o sigilo teria sido gerado por meio de um vazamento sobre a operação. Receios sobre a fragilidade nos balanços da Alameda foram o estopim para o início da crise de liquidez que atinge a exchange. Parte dos 4 bilhões de dólares transferidos foram em FTT, token nativo da FTX, e outra em ações da corretora online Robinhood. A Alameda havia divulgado, em maio, ter 7,6% das ações do aplicativo de compra e vendas de ações. A necessidade de mais dinheiro para a empresa ficou clara com o vazamento de uma mensagem do SBF para os funcionários da FTX, também revelada pela Reuters. O empresário afirma que sua prioridade é tentar levantar capital para manter a empresa de pé. Indica que uma solução pode ser fundir a FTX Internacional com a FTX US e que um possível investidor é Justin Sun, criador da Tron. Então o que ele está falando aqui é basicamente o seguinte, gente, a Reuters apontou, ele pegou dinheiro que era dos clientes, que era para deixar parado na corretora, ou de alguma maneira circulando dentro da corretora, dentro das carteiras frias da corretora, e lascou dentro da outra empresa dele, que afundou. Foi basicamente isso. E ainda ele estava aí tentando ressuscitar a corretora, fazendo uma fusão para não haver mais a FTX US. Para quem não sabe, devido à pressão regulamentar que existe nas terras do Tio Sun, lá nos Estados Unidos, enfim, foi criada a FTX US e a Binance US, que são empresas necessariamente que apontam aí uma total, um total alinhamento com o governo norte-americano. E quem não é norte-americano pode utilizar a corretora internacional livremente, sem problema nenhum. E o que acontece é que ele falou assim, meu, a corretora FTX US tem contas e carteiras separadas. Se a gente tentar fazer essa fusão, pode ser que a gente consiga superar. Só que algo que muitas pessoas não sabem é falar assim, ah, mas o SBF foi lá, fez essa ação, ah, que coisa ruim, que coisa terrível, que coisa podre, né, o que seja. Mas você sabia que os bancos fazem isso também? Isso mesmo, os bancos, eles têm apenas 17% do capital que deveriam ter parado, né. Então, assim, você vai lá, deposita sua grana dentro do banco, põe seu dinheiro lá pra eles cuidarem, né, e eles emprestam seu dinheiro, passam ele pra frente. E você não ganha um centavo disso. A não ser que você venha aderir diretamente a um pacote ou algum tipo de empréstimo interbancário que existe, enfim, mas no geral você não ganha nada com essa grana aí que é emprestada. Então, se houver uma corrida aos bancos, os bancos não vão ter como pagar todo mundo. Eles não vão ter como resolver essa situação, eles vão quebrar. Por isso, toda vez que existe uma corrida aos bancos, a primeira coisa que os bancos fazem é fechar as portas. E o Estado ainda passa a mão na cabeça do banco falando, não, é isso mesmo, filho, até fecha as portas aí, se ninguém solicitar saque, ninguém consegue, ninguém tira o dinheiro, o banco não quebra. É, que alegria, que felicidade. Então, os bancos estão extremamente alavancados. Você pega casos novamente, né, pô, conflito aí, guerra, Rússia e Ucrânia. O que que aconteceu? Primeira coisa que os infelizes fizeram, o pessoal dos bancos, foi fechar. Ah, mas é porque tá rolando conflito aí e tal, mas muitas vezes o conflito podia não ter se agravado tanto e as pessoas queriam pegar o dinheiro delas. Porque, assim, se você tem o dinheiro, você coloca seu dinheiro no banco, o dinheiro é seu ou o dinheiro é do banco? O dinheiro é seu, mas o banco ele trata como se fosse dele. Ele sai emprestando por aí e ele sai fazendo essa ação criminosa autorizado pela lei. Então, tecnicamente, nem criminosa a gente pode falar que é. Eticamente, sim, mas na prática, não. Na prática, não é assim que o Estado funciona, não é assim que os bancos funcionam. Então, tem gente que faz o que transforma, cria uma imagem que o Estado é o capeta em forma de existência humana. Mas não, não é só o Estado que ferra com a nossa vida, não é só, não são só eles, né? O Estado, ele ferra com a nossa vida porque ele cobra impostos, ele tira dinheiro da gente de forma obrigatória para reverter em saúde, segurança, transporte, educação e administração pública. E, no fim das contas, muitas vezes ele acaba não fazendo isso de uma forma eficaz. E, ainda que seja de forma eficaz, a gente não tem como considerar que é justo você pagar por um serviço que você não quer. Então, mesmo que seja a melhor saúde do mundo, se você prefere usar um hospital que não seja público, você não pode ser obrigado a pagar por isso. Mas é assim que a coisa funciona. Então, existe o ético, existe o certo e existe o que é praticado, que são coisas totalmente diferentes. Sem contar, quando a gente começa a entrar no mérito do fato do Estado imprimir mais dinheiro. Então, vem uma crise, uma sobra de crise, ele vai lá e imprime mais dinheiro. E, como existe mais dinheiro, automaticamente as pessoas sobem os preços. E, assim, isso até traz uma solução momentânea, mas, ao mesmo tempo, a médio e longo prazo, e, em alguns momentos, até mesmo a curto prazo, gera inflação. Ou seja, o salário do trabalhador passa a valer menos. É como se o cara que ganhasse mil reais, ele passasse a ganhar novecentos, só que com aparência de mil. Entendeu? Sabe aquela pessoa que tem... que tem quarenta, só que com aparência de cinquenta? É isso. Basicamente isso. Não é exatamente o que parece. E o SBF, ele não fez isso pra tentar ganhar dinheiro. Agora, aí que tá a diferença entre a FTX e os bancos. O SBF, ele não fez exatamente uma prática bancária. O banco, ele empresta dinheiro pra outras empresas com o intuito de ganhar juros em cima daquilo. O SBF, ele não fez com o intuito de ganhar juros. Ele fez com o intuito de apenas ajudar a ele mesmo, a outra empresa que ele tem. E o pior, eu não sei bem se a gente pode acreditar que ele fez isso sem os outros executivos saberem. A gente não sabe o quanto os outros executivos, de fato, acompanham as outras empresas que fazem parte do mesmo grupo. Muitas vezes são até executivos que são de uma empresa e de outra. Eu acho que é muito estranho eles não saberem nada. Muito estranho mesmo. Mas, se foi dito assim, a gente não tem como provar o contrário. Mas e você? O que achou dessa história? Realmente, você acredita que ninguém sabia de nada e o SBF fez tudo sozinho? Coloca aí nos comentários. Deixa um like e muito obrigado por ter assistido. Até mais.